A CIDADE NO BRASIL 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 Sois amor, paciência e perdão Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido Escutai, pois sou pobre e infeliz Protegei-me, que sou vosso amigo E salvai vosso servo, meu Deus Que espera e confia em vós Piedade de mim, ó Senhor Porque clamo por vós todo dia Animai e alegrai vosso servo Pois a vós eu elevo a minha alma Ó Senhor, vós sois muito clemente Sois perdão para quem vos invoca Escutai, ó Senhor, minha prece O lamento da minha oração No meu dia de angústia eu vos chamo Porque sei que é minha vez de escutar Não existe entre os deuses nenhum Não existe outra obra no mundo Comparável às vossas, Senhor As nações que criastes virão As nações que criastes virão Adorar e louvar vosso nome Sois tão grande e fazeis maravilhas Vós somente sois Deus e Senhor Vós somente sois Deus e Senhor Ensinai-me os vossos caminhos E na vossa verdade andarei Meu coração orientai para vós Que respeite, Senhor, vosso nome Novos graças com toda a minha alma Sem cessar louvarei vosso nome Vosso amor para mim foi imenso Retirai-me do abismo da morte Contra mim se levantam soberbos E malvados me querem matar Não vos levam em conta, Senhor Vós, porém, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Tende pena e olhai para mim Confirma e convigo o vosso servo De vossa serva o Filho salvai Concedem-me um sinal que me prove A verdade do vosso amor O inimigo humilhado verá Que me destes ajuda e consolo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Senhor, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Amém Deus não nos destinou para a ira Mas para alcançarmos a salvação Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Ele morreu por nós Para que quer vigiando nesta vida Quer adormecidos na morte Alcancemos a vida junto dele Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Vos sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito 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 Eu entrego e o meu Espírito Amém. 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 Quando dormimos, nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo é vosso, em sua paz. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador E fazei germinar para a Messa Eterna as sementes do reino que hoje lançamos com nosso trabalho Por Cristo nosso Senhor. Amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém Salve Rainha, Mãe de Misericórdia E na sua esperança a nossa salve A vós perdamos os revelados filhos de Eva A vós suspiramos de abrigo e chorando neste vale de lágrimas E após a julgada nossa E se nossos sonhos quiserem continuos a nos ouvir E depois desse desterro nós caímos Jesus Bendito 4 Bendito fruto do vosso ventre Oh, clemente, oh piedosa, oh doce sempre, Virgem Maria. Grazie a tutti.